Participaram da cerimônia representantes dos nove clubes 4S do município. Os clubes foram fundados na década de 70, com o objetivo de apresentar aos jovens do meio rural novas tecnologias de trabalho. A Acaresc, hoje integrada à EPAGRE, era responsável pelos cursos de extensão. Rui Celso, extensionista na época, destaca que os clubes 4S foram fundamentais para a permanência dos jovens na agricultura. A agricultura pecuária em São Carlos evoluiu muito e eu felizmente consigo encontrar hoje os produtores que estão administrando as propriedades e muito bem, todos eles ex-sócios 4S. Com o lema Saber para Sentir, Saúde para Servir, os clubes da região completam 50 anos de fundação. Hoje, além dos jovens, toda a família participa. Hoje, se nós formos olhar nas comunidades, as pessoas que estão assumindo alguma liderança, foi o jovem que foi 4Sista, que desde lá aprendeu a administrar o clube, hoje está administrando a comunidade. Durante a cerimônia, a Assembleia Legislativa homenageou entidades e personalidades pelo relevante apoio prestado ao clube 4S, em favor da comunidade e do município. A gente faz Olimpíadas e também tem bailes, cada clube faz o baile anual, que todos os clubes participam com uma porcentagem de sócios. Para o deputado Padre Pedro, é fundamental homenagear os membros do Clube 4S, já que contribuíram para o desenvolvimento agrícola do Estado. É uma homenagem de reconhecimento e, portanto, faz justiça, porque ao longo desses 50 anos de existência dos 4S, muitas coisas foram construídas com a dedicação, com a organização, com o trabalho de tantas pessoas que fizeram parte deste processo. O que é o trabalho de tantas pessoas que fizeram parte deste processo?